Faziam 28 anos que nós não realizávamos concurso público. O princípio da impessoalidade, da legalidade, a nossa Constituição estava sendo deixada de lado nesse tocante. Esta presidência, junto com todos os vereadores, fizemos um concurso público, transparente, sério, honesto e hoje podemos frutificar e dar posse para 10 novos servidores, todos eles extremamente capacitados e todos eles à disposição para prestar o melhor serviço para a população de Aquidauana. Então o que eu quero passar para você, Aquidauanense, é que nós inauguramos aqui, como eu disse inicialmente, uma nova postura de primeiro se relacionar com Deus e com Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E através dele, das bênçãos do Espírito Santo, podemos frutificar aqui com uma organização administrativa jamais vista em qualquer poder legislativo da região, talvez do Mato Grosso do Sul e quiçá do Brasil. Legenda Adriana Zanotto